Eu, minha filha, minha filha. Minha filha e eu, meu abrigo. Eu, sem abrigo. Eu sozinho. Eu, uma arma qualquer. Espera, minha filha precisa de mim. Não, eu não tenho mais nada a oferecer. Eu, a arma. A dor, o vazio. A arma, minha vida, é só uma vida. É minha hora. Espera, minha filha. O telefone. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha.